Oi lindezas, gente, eu tô bem gripada, minha voz tá bem horrível, é porque eu também acordei agora, então assim, tá a voz de sono, mas a voz estranha da gripe, mas enfim, hoje é domingo, geralmente eu gravo lá o dia de domingo, né, porque é um dia que eu tenho mais livre, e hoje eu vou ver umas amigas minhas da escola, a gente sempre se vê, mas a gente tá com saudade, então a gente marcou de se ver, então eu vou levar vocês dentro comigo e vou levar vocês durante todo o meu dia, né. Hoje eu tinha EBD de manhã, mas perdemos a hora, porque a gente tava muito cansado, então acabou que eu não fui pra EBD, mas vou me preparar aqui, ah tá, e antes eu ia pra casa das minhas amigas, a gente vai almoçar na casa de uma delas, a gente vai tirar foto, porque tem muito tempo que eu não tiro foto lá pro meu Instagram, e eu tô agoniada já, não quero foto nova, aí antes a gente vai tirar foto e depois a gente vai pra lá. Já escovei meu dente, lavei meu rosto, agora eu vou fazer uma maquiagem assim bem, bem simplesinha, só pra tapar algumas coisinhas e ficar mais bonitinha, porque como eu disse, eu vou tirar foto, é, o Lutz vai comigo, é claro, e depois eu vou almoçar na casa da Abiga. Abiga, vou ter que dar a dica desse corretivo pra vocês, que eu já falei lá no Instagram, mas caso você não tenha visto, gente, olha, eu passei aqui na região da olheira e em algumas manchinhas, vocês viram agora como que tá o meu rosto, né, é esse corretivo da Ruby Rose, ele tem uma cobertura média, não tô conseguindo nem falar alto direito, por causa da garganta, é, e ele fica muito bonito, sabe, ele fica leve no rosto, não fica rebocão, sabe, eu gosto de coisas assim, que fica com aspecto natural, e ele fica, e cobre, sabe, ele é um corretivo de cobertura média, mas que fica muito bonito no rosto, eu amo ele, é o da Ruby Rose, na cor L2. Estou pronta! Gente, essa maquiagem é facílima de fazer, tô pensando em gravar ela lá pro Instagram, sabe, porque é a maquiagem que eu mais uso na vida, ok, né, com prática rápida, né, e eu amo ela, eu me acho linda com ela, já coloquei o meu lookinho aqui, que depois vocês vão ver, e é isso, tô pronta para as fotos, e das fotos já vou pra casa da minha amiga. Bom dia, Lu, tudo bom com você? Oi, mãe! Oi, meu Deus, por que que você tá aqui agora? Nossa, o Lúcio, o Edward. O Edward. Ai, gente, tá estourando, pera, deixa eu ajustar aqui, aí, foi. Domingo é assim, né, mãe? Ela tá assustada, porque ela não sabia que eu tava gravando. É, o que que tem hoje? Estou vlogando, que a gente vai lá pra casa das amigas, pra mostrar. E agora a gente vai tirar foto, né, amor? Nossa, que legal. Olha, a minha cara fica muito puxada. Todo mundo muito animado. Nossa, todo mundo muito animado, é. Lúcio, então, ele tá radiante. Gente, a pessoa humilde dessa, olha, acabou de acordar e tá achando que ele tá bonito. Vamos lá? Vamos, amor, levanta. Vamos, vamos, bora tirar foto. Vamos! Espero que alguma foto preste hoje, né? Pra eu conseguir postar alguma coisa. Tirei a foto, gente, ficou muito lindinha. Postei já no Instagram, porque eu tava com saudade de postar foto, tô ansiosa, já postei. E você vai lá ver, entendeu? Essa foto que eu postei, porque ficou muito bonitinha. E eu tô esperando lá, seu like e seu comentário. E agora, estou indo pra casa das amigas matar a saudade. A gente se vê lá. Meu Deus do céu. Calma que leia. Eu não sei ajeitando. Iluminação aqui. Iluminação só na saúde. Já cheguei aqui, gente. Daqui a Rafa, minha amiga, a proprietária da casa. Fala, gente. Oi, lindezinha. E sassá, muito bom. E sassá. A gente já cheguei aqui tem um tempo, só que elas estão preparando. O negócio é eu não cozinho, né, gente? Elas cozinham. Então, elas estão preparando a comida. Elas estão preparando. E eu só estou olhando enquanto sente papinha, né, gente? É muita coisa pra gente colocar em dia, então a gente tá conversando. Um dia nem dá. Um dia nem dá. Mas é isso. Olha, gente, elas arquitetando como colocar as duas coisas dentro do forno. Eu, no caso, ia assar uma e esperar passar a outra depois. Porque eu não ia saber. Estou aqui na casa de Ludson agora. Ele foi me buscar. Fiquei até na casa delas... Dela não, né? Na casa de Rafa com o sassá. Até agora há pouco. Ai, gente, é tão bom, né? Quando a gente tá com os amigos. Ai, eu amo. A gente conversou muito, comemos. A gente fez... A gente não, né? Elas fizeram lasanha vegetariana. Porque sassá não come carne. Então, aí, o recheio da lasanha foi palmito, milho e azeitona. Nossa, tava uma delícia. Porque eu amo essas coisas. Então, tava muito bom. E de sobremesa, sassá levou pudim de bolo. Alguma coisa assim. Que tava uma delícia também. Mas eu nem mostrei muito lá. Porque a gente tava se aproveitando, né? Ai, foi muito bom. Conversamos bastante. E é isso. Agora eu vim aqui na casa de Ludson. Que ele foi me buscar. Ai, ele falou pra gente vir aqui rapidinho. E daqui a pouco eu tenho que me arrumar pra ir pro culto. Que hoje é dia de culto. Domingo é dia de culto. E aí, amor? O que é que sua mãe arrumou pra você hoje? Ai, cara, eu sou treta. Deus me deu. A Rosa mandou ele cortar a calça e fazer... Fazer o que, amor? Fazer uma bainha com uma ponta, sei lá. Desfiada. Que praga, né? Ai, ai. E ele tá aqui tentando. Tá na missão aqui. Você nem passou uma linha na agulha pra fazer isso? Quem dirá fazer o bico na calça. Aí, olha. Como que ficou o detalhe. Vira, Rosa. Pra gente ver. De frente. E aí, o que você achou? Rosa, gostou ou não? Amei. Amor? Eu, amor, o que você achou? Nossa, amei. Amei. Acabei de chegar em casa. Já prendi o meu cabelo aqui, ó. Esse é o penteado, o banho. Tô indo tomar banho. Tô tentando tirar o casaco com uma mão. Isso não tá dando muito certo. Ai, tirei. E eu vou tomar banho e me arrumar correndo. Porque eu tenho que ir pro culto. Tô colocando o celular pra carregar. E vou tomar meu banho. E já apareço aqui de novo. Já saí do banho. Já coloquei meu look pra ir pro culto. E eu vou fazer um trem nessa cara. Né? De novo. Segunda make do dia. Mas é aquela maquiagem bem rapidinha. Que não tem trabalho. Porque já estou atrasada pra variar. Chegamos em casa. Gente, eu nem me mostrei pronta, né? Porque eu acabei de me preparar. A gente saiu correndo pra igreja. Nem me mostrei. Aí a gente foi lanchar depois da igreja. Lá no Siricascudo. Comi aquele lanche maravilhoso. Aquela batata freta que eu amo. Né, amor? Oi, lindezas. E agora chegamos em casa. Eu vou fazer minha rotina. Fazer minha rotina noturna com vocês. Pra vocês verem como que eu preparo o meu rostinho pra me dormir. Né, amor? Né? Olha, já teve busca de vídeo. É verdade. Mamãe vendo meu vídeo ali. Ai, o cabelo garrou. Mas é isso. Vou começar a minha rotina noturna com vocês. Gente, meu rostinho tá péssimo. Porque vai ficando mais à noite. Vai ficando mais frio, né? Aí minha garganta só piora nessa gripe. Tô prendendo aqui meu cabelo para não molhá-lo. E quando eu tô de maquiagem, primeiro eu tiro com um lenço umedecido. Só que esse lenço umedecido que eu tenho usado, que eu comprei por último, eu não gostei muito dele. Ele não vem tão molhadinho. Aí eu gosto de dar uma umedecida com água micelar. Porque aí dá uma potencializada, sabe? Ele dobradinho assim, mole. O pouquinho que você jogar aqui de água micelar, ele já vai dar uma umedecida muito boa no paninho. Porque já é úmido, né? Só vai dar uma potencializada mesmo. E tiro a maquiagem em todo o meu rosto. Aí depois que eu tirei todo o excesso da maquiagem com o lenço umedecido, eu venho com esse sabonetinho que eu já contei pra vocês sobre ele em outro vídeo. E eu tenho gostado muito dele. Só que ele tá acabando, ó. Já está no fim. Aí eu tô querendo comprar outro, um verde da Vichy. Eu acho que é assim que se pronuncia. Me falaram muito bem dele. E é bom também pra pele acne, que é assim que eu tenho bastante cravinho. Então eu tô querendo comprar. Já que esse tá acabando, eu já vou aproveitar pra comprar esse outro pra testar. E assim que eu for usando, eu vou contando pra vocês, né? Então eu molho o rosto. Eu trouxe um banco da cozinha aqui pra dentro do banheiro pra ficar bom aqui. Aí eu coloco um pumpzinho, geralmente. Aí, pra ficar assim fica melhor. Eu espalho todo o rosto. Geralmente, quando eu tô... Quando eu tirei a make assim, é... Geralmente não faz muita espuma. Assim, na primeira vez que eu passo. Eu gosto de passar um pump. Enxaguar. E depois passar mais um pouco de sabonete. Porque eu sinto que a pele realmente fica limpinha. Ó, enxaguei. E o rosto. Então eu venho com mais um pouquinho. Deixa ele assim, às vezes um pump, às vezes não. E passo mais um pouco de sabonete. Olha como que já espuma mais. Que aí eu sinto que agora é real. Tirou toda a sujeirinha que ainda pode ter ficado. E é muito, 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 muito importante você higienizar seu rosto. Principalmente depois que você usa maquiagem. Porque muita gente vem me falar. Ai, Leila, tal base te deu espinha. Tal coisa te deu espinha, gente. A pior coisa que faz dar espinha é pele suja. Pele mal limpa, mal higienizada. Porque aí você tapa os poros. Aí vai dar espinha mesmo. Sem maquiagem. Quando você tá com maquiagem, você tem que ter cuidado redobrado. Depois de lavar o rosto, secar. Gosto de secar bem. Deixar bem sequinho. Eu venho com a minha vitamina C. Essa que eu tô usando é da Aticus. Que na verdade é da minha mãe. Eu ia comprar outra. Ela não, a gente vai usando junto. E meu Deus, a gente tá na metade. Agora que eu fui ver. A gente comprou no meu aniversário. Dia 8 de junho. Já tem um mês e pouco. E vitamina C, gente. É bom pra muita coisa. Ela é... Ela prevê o envelhecimento da pele. Ela... Agora eu tô até esquecendo os benefícios da vitamina C. Mas ela tem muitos benefícios. E todo mundo deveria usar vitamina C. Desde sempre. Então eu sempre tive esse desejo. De usar a vitamina C no meu rosto. Então... E aí mamãe foi comprar. Aí eu... Caraca, eu preciso também. Eu ia comprar mesmo. Uma pra mim. Ela falou... Vai usando comigo. Mas depois que acabar. Eu vou querer de novo. E é uma coisa assim. Que você não vai sentir... Na hora, sabe? A longo prazo. Ela ajuda a minimizar as linhas de expressão. Ela traz um vício pra pele. Sabe? Gente, ela tem muitos benefícios pra pele. E a vitamina C. Então dê uma pesquisada. E comecem a usar. Tá? Faz muito, muito bem. Aí pra pele. Eu aplico ela. E pros lábios. Eu aplico Bepantol. É... Porque ele previne o ressecamento. E hidrata, né? Os lábios. Então assim. Não tem nada de mistério na minha... Na minha rotina noturna. Eu faço isso todo dia antes de dormir. E... Escovo os dentes. Que eu esqueci. Mas antes de eu dormir mesmo. Eu vou escovar o dente, tá gente? Depois eu tiro o Bepantol. Escovo o dente. Eu passo de novo. E eu tinha preguiça de escovar o dente. Quem me segue do Instagram já sabe. Mas... Eu... Estou vencendo essa preguiça. Estou escovando o dente todo o dia antes de dormir. E então é isso que eu faço. Sempre limpem, gente. O rostinho de vocês. É muito importante, cara. Limpar o rosto. Não deixem de limpar o rosto, tá? E aplicar um produto também. Um hidratante. Ou uma vitamina. O que você mais se identifica. Mas cuidem do rosto de vocês, tá? Todo vlog eu finalizo nessa parede do meu quarto. Ai, ai. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Vocês viram que meu mais falhou, né? É, tá demais. Essa voz tá demais. Mas foi isso. Meu dia, meu domingo. Foi muito bom. Eu fiz tanta coisa hoje que acaba parecendo que o vídeo ficou mais longo. Porque eu tirei foto pro Instagram. Fui pra casa das meninas. Depois eu fui na casa de Lodson rapidinho. Ai, depois eu vim pra casa. Tomei banho. Fui pra igreja. Depois a gente foi lanchar. Então, não deu pra fazer um bocado de coisa hoje. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você gostou, clique em gostei. Se você gosta de vlog, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se você gosta de dia de domingo. Porque, gente, eu amo. Porque é o dia ou que eu tô com a minha família. Ou que eu tô na casa de algum amigo, sabe? É o meu dia mais gostoso, sabe? Da semana. Se você ainda não me segue no Instagram, vai pra lá. Que é Leila Betcher. Se é novo por aqui, se inscreva no canal. E ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo. Você receber notificação. E se você também tá incomodado com minha voz como eu tô. Me comento aqui embaixo. Nossa, Leila, eu fiquei incomodada com sua voz. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.